A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e benção da lua nova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Vou dar a Tina Fushuan porque ela serve para o meu time com a Cilly, eu quero fazer um time com a Cilly e com ela, então vou dar a Tina Fushuan, beleza? Então bora dar ali, o cassino está aberto e vamos ver se eu dou sorte aí na Fushuan, não vou dar, não vou fazer mágica não tá gente, não vou fazer mais nesse jogo não. Vou dar o tiro que eu tenho aqui, se não pegar, só lamento, só chora. Então bora, vamos zerar os tiros aqui. É tiro! Bora! Brilhooooo! De primeira! Let's go! Eita, de primeira! Eita, mas já vai virar shorts esse vídeo! Caramba! Vamos lá, vamos embora, vamos embora! Eita, cagada hein! Vai lá, vamos lá, vamos lá! Ai meu Deus! Vamos lá! Não acerto para os dois! Vai! Uhuuu! De primeira! Vamos embora! Caramba! Que cagada! 10 tiros! Ai eu estava no pitch zero mano! Aí meu pitch aí galera! Pit 3 eu estava! De primeira! Vamos embora! Let's go! Hahahaha! 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 Que sorte hein! Hahahaha! Bom, agora eu posso guardar tiro para Sparkle e para Acheron né? Porque é isso que eu... Meu planejamento é esse gente! Eu quero fazer um time... Eu fiz o time da Jing Liu né? Que é aquele... Cadê? O time da Jing Liu é esse aqui! Ele já está pronto! É... Lógico! Tem um monte de coisa que tem que melhorar aqui! Mas né? Eu estou com preguiça de jogar Star Ray! Eu só estou gastando a resina só! E... O time do... Da Silly! É para ser esse aqui ó! A gente coloca... Cadê o... Da Sparkle? Cadê a Sparkle ou não? Cadê a Fuxuan? Aqui ó! Aí eu vou colocar no lugar do Luotcha a... Sparkle né? É isso né? Aí fica a Mono... Mono Quantum? Aí fica um timbão? É isso né? Então... Agora eu vou guardar para a Sparkle... Ah... Botar no lugar do Luotcha aqui... Para fazer o Mono Quantum... E também eu quero a Acheron... Porque... Ela faz eu... Precisar ficar menos tempo dentro do jogo! É isso também né? Com a Acheron eu vou ter menos tempo de gameplay né? É isso que eu quero! Eu quero menos tempo de gameplay... Então com a Acheron é menos tempo de gameplay... Então eu vou pegar a Acheron... É isso! Da Alien! Então é isso galera! Então esses são os meus planos aí... Para o Star Rail... Olha lá! A Braba! Comenta aí se vocês deram o tiro na... Fuxuan... Ou se vocês deram o tiro na... No Bootcamp lá... No Botico... Ou se vocês estão guardando gemas... Para alguém no futuro... Certo galera? Então... Gente foi esse! 10 tiros só! Tem mochileiro? Vamos ver! Acho que eu tenho... Ah é ó! Vamos ver! Tem tiro do mochileiro! Vamos embora! Ah! Eu tenho aqui ó! Vou comprar aqui... Nossa! Acho que eu não comprei no mês passado! Ou comprei? Acho que eu comprei sim! Eu comprei sim! Confia! Vou fingir que eu comprei! Vamos ver! Ah! Eu tenho 17 tiros! E ainda não peguei esse... Esse Shower grátis aqui ó! Vamos lá! 17 tiros! Vamos embora! Tiro! Pou! Quero a Himeko! 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 Billion! Vamos embora! Let's go! Cassino! Cassino! Eita! Nem deu tempo! Eita! Deu nem tempo mano! Ah! Acho que veio ruim né! Arma do Yang King né! Acho que veio ruim isso aqui não veio? Arma do Yang King! Veio uma Quinque! A arma dele é boa pelo menos! Mas eu tenho a arma da Silly já! Não adianta nada! Eu tenho a arma da Silly mano! Que tristeza! Peguei uma coisa inútil! Não valeu! É... A Jingleu também usa né! Caça né! A Jingleu é melhor esse aqui? Ou é melhor esse que eu peguei? Ah não! Ela não é caça não! Ela é destruição mano! Quem que é destruição? O Blade! O Blade usa ela! Nossa! Pra mim essa arma aqui era do... Ah não! Viajei! A Jingleu que é destruição né! Não! É que eu tava viajando aqui! Eu tava viajando! Tava achando que a arma era destruição! E que a Jingleu era caça! Eu que viajei agora! Na verdade a Jingleu é destruição né! É... Então não tem ninguém de caça que usa! Doutor Rachel! Catão! Cadê o Doutor Rachel? Mas eu não vou upar ele não! Vou upar ele não mano! Mas deixa lá com ele então! Essa aqui né! Sono profundo! Aumenta o dano crítico do usuário em 30%! Beleza! Bom! Quando ataque básico ou perícia não resulta em crítico, aumenta a chance de crítico! Ah! É tipo a arma real! É tipo a arma real isso aqui! Só que ela dá 30 de dano né! Vocês acham essa arma boa? Eu não achei muito boa não! Apesar que o dano crítico é muito bom né! 30 de dano é muito bom! Mas esse outro efeito aqui eu não achei muito bom não! Dá pra Dalio né! Dá pra usar! Dá pra usar! Ok! Ok! Então aqui que foi pro... E2... E1... Falta 7 tiro! Falta 7 tiro! Vamos dar esse 7 aqui! Ah mano! Eu queria Rimeko velho! Eu queria qualquer personagem! Eu queria arma! Vamos embora! Se brilhar eu esquipei tá! Se brilhar eu esquipei! Só mais dois! Só mais um! É agora! É agora! 3 brilho! Tem graça! Acabou? Agora acabou mesmo né! Acabou galera! Só mais 10? 10 no bootcamp aqui? Tô zoando! Não vou dar não! Vou guardar pra Sparkle! É só... Só dois tirinhos! Então é isso galera! Esse foi o vídeo de Honkai Starry aí dando tiros na Fuxuan! Agora tem que upar ela né! Não sei nem o que ela faz! Só sei que ela é boa nesse time! Não se esqueça de deixar o like se você gostou desse vídeo! Vou ficando por aqui! Tamo junto! Até a próxima! Valeu e fui! Parou! Toma! É da dedada! 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 pessoal! De nada! Obrigado.